Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh oh, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela E de nada você desce Desce, desce, desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh, sei que eu não valo nada, oh, oh, hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, oh, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar É pra paridão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Vida sem ti Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno do seu amor Deixar de ser vaqueiro, ser pião, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser pião, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser vaqueiro, ser pião, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir matão, teu violão Não deixe não, não deixe não O meu chapéu pra usar gel, eu não deixe não Eu não deixe não Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Eu só quero te amar Olá, sou meu parceiro E me contar com o peito E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo Olá, sou meu amigo Silvone Fernandinho dos Tecados Virador Maranhão Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oi Oh, oh Na pisadinha Tô encendo o paredão Chegou sexta-feira Vou pegar meu paredão Te levar novinha Pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Tocando louco CD Eu tenho que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Joga na pegada Edinado C10 Diz que tem pizza Bora Zezinho Olha, chegou sexta-feira Vou pegar meu paredão Te levar novinha Pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Tocando louco CD Você tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Bora E só faz o gemidão Gatinha vem fazer amor E esse é o gemidão E esse é o gemidão E esse é o gemidão Com o seu padrão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção Só escrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desligue agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Olha eu te traio com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Edinado C10 Princesa FM Levante o Paulinho do Bo Eu digo assim, ó Com o seu padrão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Eu escrevi cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desligue agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Por eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso, BR! Verso Estúdio Ricardo Iguações Oh, oh Isso aqui é forró Oh, oh Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Edinado C10 Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Descobri o que é viver Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Sempre sim FM Simão na web LCM Produções Arnaldo Gravações DJ Heimson Ora Silvão Pega descendo Subindo a contramão Eu digo assim O frio da noite aumenta Quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia Coberta gelada Ai, sem você não sou nada Antônio José, C.D. Campo Grande no meu violino Para que Antônio Rocha Para eu dir Para junto O inverno já chegou Mas o verão Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim É muito ruim sem ter você aqui C.D. Você tá chovendo lá fora E só me chuva vai molhando o chão Depois que você Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você, C.D. Sem você ele não bate É muito ruim É muito ruim Carretinha desse estúdio Eu sei que ela tem Maria não me deixa Maria não me deixa E não sei o que ela tem Maria não me deixa Ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem Sabe o que ela tem A mulher foi embora Mas eu sei que ela vem Não sabe o que ela tem Não sabe o que ela tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Eu sou raquil Meio desmatelado Maria reclama Diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa E não encontrei ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Sou cachaça e me veio desfantelar Maria reclama, diz que eu sou homem casal Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Edinar do Cedês Fernando, pisadinha A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Saiba o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o Raque, me veio desfantelar Maria reclama, diz que eu sou homem casal Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Edinar do C10 Edinar do C10 O C10 O C10 E o C10 E o C10 E o C10 E o C10 DJ Rayner Paredão sem noção Trescindo palidão Bora do só Olha o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer O espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do véi 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 Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no seito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi no seito Mamãe que é mamãe, eu comei põe nos leitos, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu comei põe nos leitos, imagina uma novinha dessa aí, velho Aí você escolhe a melhor roupa, aí você amarra seu cabelo, sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro, beijando umas quatro ou cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, voltou pra mim com beta Esse cara perfeito que você não espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai mandar pra mim, se for um pouco esperta Esse cara perfeito que você não espera, eu era, eu era Isso aqui é forró, Fernando Pizzadinha Olha Samuel, nordestinamente, isso aí chorado Edinar do C10 Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, voltou pra minha coberta Esse cara é perfeito, que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Esse cara é perfeito, que você não espera Eu era, eu era Isso aqui é forró 25 de Malverro Vou estar no grande aniversário do Paredão Caçapá A onda do momento aí, ó Na pisadinha Eu digo assim E dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha, você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha, eu mando pra você Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha E dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha você vai aprender Eu tô do som da guitarrinha eu mando pra você Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha A sexta-feira já começo na panra Eu pego tudo, não dispenso nada Mijão de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega A sexta-feira já começo na panra Eu pego tudo, não dispenso nada Mijão de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega Vai O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega E o papai não dispensa O papai não dá trela O papai não dá trela Mijão de coca, eu mole pro papai O papai pega Bem viu gravações Meu parceiro Matheus da Mídia Doidona Black DJ Alex DJ Marcos Fernando Pizadinha Queria estar nos seus passos E te amando E te amando E te amando Sem seu amor não é fácil Vim pra chorar Vim pra chorar Quero ser a sua amante Sem você tem outra Mas eu vou lutar Me diz onde você está Baby eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Me diz onde você está Baby eu vou te encontrar Se a vida é passageira presageira a seu lado Seu lado é meu lugar Quero ser a sua amante Sei você tem outra Mas eu vou lutar Em dia onde você está Baby, eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Em dia onde você está Baby, eu vou te encontrar Se a vida é passageira Ao seu lado, ao meu lugar Em dia onde você está Baby, eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Em dia onde você está Baby, eu vou te encontrar Se a vida é passageira Ao seu lado, ao meu lugar Paredinho Verso Estúdio DJ Harrison DJ Gilberto Oh, oh 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 oh